Agora você vai ter a deixa que você queria. Bater perna. Bater perna na 25 de março para procurar flor artificial. O que você acha? O que você acha eu responder para você? Como e onde comprar flores artificiais? Então, se liga nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai adorar e vai dar uma batidinha de perna assim que eu te conheço. Gosta de bater uma perna, né minha senhora? Gosta. Vou te falar. Primeiro, como comprar? A gente vai ter que escolher. Eu sempre falo que as flores que menos se parecem com plástico são as mais apelativas. Quando a gente mostra essas flores para vocês, com esse monte de detalhe, é muito legal você entender o que você quer. Qual nível de produto você quer entregar? A compra vai basear nisso. Você vai precisar entender. Essa aqui é uma de plástico, mas essa poeirinha branquinha que tem em cima, olha como já dá uma situação e um ar bem diferente para esse galho aqui de eucalipto que a gente chama. Muito legal, né? Como escolher? Qual você quer utilizar? Pensa na sua referência, o estilo, cor. E aí, agora vamos para a busca. Não vou mentir para vocês. Eu, quando eu vou colocar as minhas flores à venda, eu vou lá na 25 de março, eu tenho algumas lojas, que eu faço a pesquisa de preço, para eu colocar preço parecido. Preço muito igual da 25. Se eu compro no mesmo fornecedor, eu consigo colocar o preço parecido. Correto? Então, a gente tem aquele grande mundo aqui em São Paulo que vende flores artificiais. E aí, você tem que bater perna. Bater perna mesmo. A ideia é que você tenha alguns lugares de referência para você procurar e entender quais flores você quer e os preços. Eu tenho a nossa loja virtual, lojapterpaiva.com.br e a gente tem sempre um montão de flores que eu escolho de acordo com as linhas que a gente está montando e que a gente sabe que vai fazer mais sucesso. Então, a gente tem como comprar, escolher o estilo, escolher essa situação dessa flor que hoje as pessoas chamam de flor permanente, tá? Essa flor permanente que ela não é muito parecida com essas flores de plástico. E aí, isso já dá um ar melhor. Quando você tem esse tom envelhecido nela, isso fica muito mais chave chique, né? Que esse conceito show, que é um provençal com cara de natural envelhecido. Isso também chama muita atenção. E onde comprar? Bater perna, minha filha. 25 de março em São Paulo é o que a gente tem de melhor. Mas eu acho que aí na sua cidade você deve ter alguns polos, CEAS, alguns lugares que você pode pesquisar. Mas pesquise também em relação a preço. Para que você consiga ter os dois. Qualidade e preço. Quando a gente fala desses produtos que muitas vezes são da China. Mas eu tenho certeza que você pode fazer produtos incríveis. E aí, respondi sua dúvida? Te incentivei? Dá uma batidinha de perna? Então, deixa aqui embaixo nos comentários. Beijo! E aí, respondi sua dúvida. E aí, respondi sua dúvida. E aí, respondi sua dúvida.